Prefeito, olha essa homenagem aí pra você, prefeito. Chama! A merenda das escolas, produto faltando, mas tem aqueles que sempre ficam babando, mas tem aqueles que... Prefeito, ele dizia, vem pra mais, é meu, prefeito. E quatro em quatro anos ele é eleito. É só um show na praça e o povo dançar de cedo. Esse é meu prefeito, esse é meu prefeito. Pode gravar, pode gravar, pode gravar, pode gravar. Esse é meu prefeito, esse é meu prefeito. Pode falar o que quiser, mas ele é meu prefeito. É meu prefeito, não esquece do pix do babão não, vou falar que tem uma coisa.